Salve, salve! Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de Fórmula 1 2020 E hoje eu vou trazer pra você uma gameplay correndo na chuva, tá? Com a nova assistência desligada, tá? Eu não estou utilizando mais o controle de tração, tô gostando muito, tá? Estou me acostumando ainda Freio ABS desligado, já acostumei, tá? A gente vai falar sobre isso também no vídeo Todo mundo sabe que eu gosto muito de utilizar o câmbio manual também, tá? Essa aqui é a minha configuração de gameplay, tá? Eu utilizo o nível 90 de dificuldade Eu acho que com essas assistências que eu estou desligando Está muito bom a nível 90, tá? Conforme a gente vai melhorando, a gente vai aumentando Eu coloquei 5 voltas pra não tirar muito do seu tempo, tá? Como é um conteúdo novo aqui no canal Eu preciso do seu feedback, eu preciso do seu like Eu preciso do seu comentário Manda um salve nos comentários aí pra gerar engajamento Porque quando esse vídeo atingir mil visualizações Que é o mínimo, tá? Do nosso canal Eu já trago outro vídeo de Fórmula 1 pra você na sequência, tá? Depois eu posso até falar mais a respeito do Freio ABS Controle de tração desligado, tá? Não vi tanta dificuldade A única coisa que precisa aqui mesmo é prática Pra você aprender o time de andar sem essas assistências, tá? Câmbio manual é muito, muito fácil andar com câmbio manual Eu vou te mostrar também a configuração aqui do meu controle, tá? Essa aqui é a configuração que eu utilizo, tá? Controle do Xbox Se você quiser copiar depois, tá? Isso aqui é muito bom Eu deixei aqui, ó A opção de modo ultrapassagem no RB Ficou muito bom Você só dá um toquezinho junto com o acelerador Você ativa e desativa muito, muito rápido, tá? Aqui na parte da calibragem Eu tô colocando 100% aqui na linearidade Pra me aumentar mais a linearidade do acelerador, tá? Eu gosto dessa configuração Se você quiser utilizar, pode utilizar Se você utiliza outra, continua com a sua Pra você acostumar com a sua configuração A saturação do freio eu aumentei Porque eu tenho uma trava no gatilho do meu controle Se eu não aumentar a saturação, ele não chega a 100% E aqui no Fórmula 1 Você tem que apertar 100% do freio Pra você utilizar o freio ABS desligado, tá? Senão o carro não para Agora eu vou trazer pra você uma corrida na chuva Sem controle de tração Sem freio ABS Com câmbio manual A nível 90 de dificuldade Beleza? Vamos lá Modo campanha aqui Nível 90 de dificuldade, tá? Eu ainda tô aprendendo esse método aqui Que eu coloquei o modo largada manual Eu não coloquei o modo largada assistido, tá? Então eu tô tentando me acostumar Freio ABS desligado pra mim não tem segredo, tá? Você tem que andar Pra você identificar como que funciona o freio ABS desligado O freio ABS desligado, no meu ponto de vista aqui jogando Ele tem um timing, tá? Não importa se você aperta Olha só Tem que tomar cuidado, tá? Não importa a quantidade de pressão que você utiliza no freio Quando você aperta o freio, tá? Se você aperta só um pouquinho Dependendo do timing que você segura apertando um pouquinho Vai travar Então não é igual a outros jogos de corrida, tá? O freio ABS desligado do Fórmula 1 Eu recomendo você chegar na curva lá na frente Apertar tudo de uma vez Segura tudo Depois solta devagar O esquema é esse Se você ficar com medo de apertar Porque vai travar a roda E você apertar só um pouquinho Você vai perder tempo, cara Eu gosto de chegar e já Chamar o dedão Apertar o freio de uma vez e soltando devagar Você só vai acostumar com o freio ABS desligado Quando você descobre o timing O tempo que você pode segurar o freio É só praticando Controle de tração desligado também é do mesmo jeito Não importa a quantidade que você segura o acelerador O que vai definir a quantidade de pressão que você exerce no acelerador É o tempo que o giro vai subir Se eu seguro só um pouquinho o acelerador O giro vai subir devagar Se eu seguro Aperta metade do acelerador Ele vai subir de um jeito o giro Não tem essa de Ah, eu vou segurar só um pouquinho E ele vai manter aquela aceleração Não Se você apertar só um pouquinho O giro vai subir Agora você que vai definir A velocidade que o giro sobe Isso é só praticando, tá? Não tem como você já chegar aqui e desligar tudo Você tem que entender como que a física funciona Pra você trabalhar com ela Eu comecei de cara Já desliguei tudo E já abri a live E falei pra galera Vou aprender aqui Vou errar Vou iniciar de novo Até eu pegar a manha O esquema é esse Porque você vai Eu até falei pra galera Isso aqui parece um Parece um esterçamento Simulação do Forza Motorsport Do Forza Horizon Você só vai aprender errando, tá? Você tem que pegar o timing Outra coisa também Que eu até vacilei ontem Numa corrida que a gente fez Acho que foi em Hockenheim Acho que foi em Hockenheim Eu tava com a McLaren E eu vacilei Olha só Tem que tomar cuidado Na quantidade que você acelera Às vezes você fica confiante E você erra, tá? Olha só Eu vou errar Eu tava Porque eu ganhei essa corrida aqui Nível 90 Só que essa aqui é uma corrida atípica, né? O Qualify foi na chuva A corrida tá sendo na chuva E eu tô tendo um desempenho na chuva Que eu prefiro andar Sem controle de tração na chuva Do que com controle de tração ligado Primeiro que você economiza combustível E o carro fica muito mais na mão Só que você tem que ter uma sensibilidade Cheguei nessa outra corrida Nível 90 Todo empolgado Tá, mano Eu, tipo assim Sofri pra pegar um décimo lugar Se eu tentasse pegar um sétimo Oitavo lugar Eu rodava É por isso que eu acho que Quando você desliga o controle de tração Você tem que ter pelo menos Você tem Tá vendo? Eu tô muito à frente do meu rival Você tem que ter Uma noção de tempo de volta Você tem que ter uma noção de tempo de volta Porque o que faz mais a pessoa errar É ela achar que ela tá lenta Porque se você observar Que o tempo que eu fico Com aceleração baixa Tá vendo? Fraquinho Subindo devagar Parece que eu tô lento Mas se você olhar no minimapa Nível 90 Eu tô muito à frente do Bottas Entendeu? Então é uma coisa que eu tô me acostumando ainda Tá? Às vezes eu penso Nossa, eu tô lento Tô acelerando devagar Mas é assim mesmo É só você assistir os pro players Se você ver o tempo de aceleração Que os caras utilizam É um tempo muito lento Entre aspas Só que é o tempo do carro Se você ligar o controle de tração Você vai ver que ele vai ficar te segurando Ali Até você sair da curva Se você ligar É Ligar o controle de tração Esse 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 Essa Vamos dizer Esse travamento De controle de tração Até a saída da curva Última volta É a mesma coisa De você desligar o controle de tração Eu achei muito mais vantagem Agora o modo online Pelo amor de Deus Tem o canal Art Games Que o link tá na descrição Esse cara faz campeonatos Tá? Recomendo Tá na descrição do vídeo aí O link do canal Art Games Ele sugeriu pra mim E os gringos fazem assim Ligar o freio O assistência de freio No médio E desligar o controle de tração Dá pra jogar? Dá Fica gostoso Mas cara Eu sinceramente Eu gosto de desligar tudo E tentar jogar assim Eu acho que a assistência de freio O carro segura nas curvas Pra você Eu não me senti bem Jogando assim Tá? Quem gosta Cara Massa É muito bom Dá pra fazer tempo Mas Eu prefiro ficar errando Tentando Eu acho isso muito divertido Andar na chuva Eu tô achando muito divertido Andar na chuva Tá? Porque você tem que ter Um controle Bem fino Do acelerador Se você vacilar Tá vendo? Ó Se acelerar demais Você empolgar O que que acontece? Mas você Tá vendo que eu consigo Controlar isso ainda? É Você vai acostumando Cara Tem que praticar Tem que praticar Como você tá vendo Em nível 90 Sem controle de tração Sem freio ABS Câmbio manual Fiquei muito à frente Do meu rival Só que foi só nessa corrida Porque é na chuva Na chuva Ninguém sabe de nada Qualify corrida Tá? Mas Se você quer Mais Se você quer Chegar em primeiro Segundo Terceiro Cara Pega um carro melhor Não faz Que nem eu fiz Na última live Não Tava de McLaren Sofrendo Pra manter Um décimo lugar Toda vez Que eu tentava Pegar um oitavo E rodava É porque Eu tava Forçando demais Existe um limite Se você passar Desse limite O controle de tração Nenhum controle de tração Consegue te segurar No médio Espero que tenha gostado Deixa o like Manda um salve Nos comentários E até o próximo vídeo